antes de começar esse vídeo eu quero saber de vocês aí que nos assistem de onde vocês são se vocês moram perto de praia se vocês gostam de praia preferem piscina a gente ama esse lugar aqui ó a gente tem o privilégio de morar perto de uma praia na verdade perto de várias praias a gente mora no litoral então tem muitas praias perto da nossa cidade essa praia laguna e a gente quer saber de vocês de onde vocês aí que nos assistem são coloca aqui nos comentários deixa aquele like e vem com a gente vai tá dormindo gente esse vídeo aqui não tem edição nenhuma porque pra mim não tem nada mais lindo do que isso eu não vou destruir um cenário desse um som desse com edição né então vou mostrar pra vocês bem como tá sendo dia lindo olha não tem vento aqui costuma ter um vento bem forte aqui em laguna e hoje tá perfeito ó os passarinhos eu nem ia gravar mas elas vieram pra cá de patinete aí chegou aqui não tinha nenhum baldinho aí elas pediram pra eu ir lá buscar eu voltei na vó busquei baldinho delas devolvi o patinete e trouxe o celular pra mostrar aqui como tá sendo nosso dia eu vou derrubar pode baixar o vestido Vem cá, Brili. 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 tchau Lala e Lili tchau tchau até o próximo vídeo não, vocês não falaram é isso tchau tchau tchau